Na categoria de proviscação. Boa noite, pessoal. Como a gente havia combinado durante a semana, o bate-papo de hoje seria com o pré-candidato a prefeito de Mãe do Rio, Aranha, e ele já está aqui com a gente, como vocês podem ver. A gente vai dar início com as perguntas, mas, primeiramente, eu queria que o candidato se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória política de Mãe do Rio e falasse um pouco quem é o Aranha hoje. Boa noite, Thiago. Boa noite, Saulo. Quero cumprimentar toda a população de Mãe do Rio com a paz de Cristo. Falar do Aranha é muito fácil, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Newton César, popular Aranha, filho do ex-vereador Nelson Careca. Meu pai foi 20 anos vereador nesse município. Eu também já fui vereador, já fui presidente da Câmara. Fui candidato a vice-prefeito na chapa com seu Euclides. Me parece, em 2008, nas eleições de 2008. Disputei também as eleições passadas. Fui candidato a prefeito com muita luta, mas a gente foi. Tivemos, graças a Deus, 1.339 votos com uma campanha pequena, com um grupinho de pessoas humildes batendo na porta, falando do que a gente pensava e do que a gente queria para a Mãe do Rio. Eu também, assim, sou... Minha mãe é filha de cearense, ela é cearense, meu pai é pernambucano. Mas a gente já nasceu aqui em Mãe do Rio, fui registrado em Castanhal, por motivo de saúde, na época para ser internado, quando era bem pequenininho. Precisava de um registro. Meu papai era caminhoneiro e naquela correria foi às pressas, tirou um registro. Inclusive, a data do meu aniversário é 4 de janeiro de 1977, porque o 4, ele usou o mesmo do aniversário dele. É 4 de janeiro de 1940, na idade do meu pai. Então é isso. Para aqueles que não me conhecem, Thiago, Saulo, nós estamos aí. É o popular Aranha. Aranha, de onde veio esse apelido Aranha? É uma curiosidade que eu também tenho. Cara, a minha mãe, ela sempre gostou, quero até pedir desculpa para ela aqui, de colocar apelido, sabe? E, por incrível que pareça, eu não gostava desse apelido. Estudava no Lourenço, a gente ia a uma galerinha para lanchar lá, a mamãe vendia um lanche, um pastelzinho com suco, uma delícia. E era muita gente que uma vez, o recreio é rápido, aí ela mandava que eu pegasse numa casa de frente, ali onde é o eleitoral hoje, a gente morava ali, pegar uma garrafão de suco e alguns pastéis que estavam sendo fritos lá. E aí, com aquela pressa ali, atendendo um, atendendo o outro, ela, cuida, esse menino parece uma aranha. E acabou que pegou. E aí, ficou por aranha, assim. Eu só quero completar, é, Thiago, aqui, ó. Eu já vendi pastel, já vendi coxinha, já vendi chope, river. Já tirei muito leite de vaca. Eu sou uma pessoa humilde, trabalhador, cara. Acordo cedo, aula, três e meia, quatro horas, a gente está no batente aí. Então, é isso, parceiro. Certo. Bora para uma outra pergunta, que é uma pergunta que muita gente também quer saber. Aranha, por qual partido você será candidato? E se você já tem o seu vice? E se você tem um grupo de vereador? Bora começar primeiro respondendo por qual partido você será candidato. Uma boa pergunta. Nós pretendíamos disputar as eleições pelo PROS, pelo 90. Mas hoje nós somos pré-candidato pelo PRTB, Partido Renovador do Trabalhista Brasileiro, que tem por presidente estadual o senhor Mário Couto, um homem muito gente boa. O presidente nacional é o Levi Fidelis. Político eleito do partido que eu conheço é o Hamilton Mourão, vice-presidente da República. E nós pretendemos disputar as eleições pelo PRTB. Com relação à vice, a gente tem conversado com algumas pessoas, outras têm nos procurado, oferecido o seu nome. Então, eu quero aqui já agradecer aquelas pessoas que já ofereceram o seu nome para disputar com a gente. Pré-candidato a vereadores, nós temos, eu acho que, uns 14 já. Tiago, tu não quer, pode citar alguns nomes? Por enquanto, não acho que seja. Cara, eu acho melhor não, né? A gente ainda está nesse período de pré-candidatura, deixa as coisas se concretizarem mais, chegar aí ao tempo certo, né? As convenções, partidárias e tal. Eu estou aqui com o meu amigo Saulo, que está me ajudando aqui. Saulo já tem pergunta de algum internauta, e se tu quiser já aproveitar e fazer uma que você tem aí? Não, não, o pessoal ainda está, eu acho que só na curiosidade de querer conhecer o nosso pré-candidato Aranha, mas eu tenho até perguntas a fazer, mas eu vou deixar aqui no decorrer da conversa, do bate-papo, a gente coloque elas no meio delas, tá bom? Ok, beleza. Eu acredito que o nosso pré-candidato ainda tem mais a falar sobre o porquê de se candidatar de novo, a prefeito, já que ele foi vereador por quatro anos, se não me engano, de 2013 a 2016. Quatro anos. Aí se candidatou a vice-prefeito, não foi? Exatamente. Se candidatou a prefeito, foi isso? E agora insiste novamente em ser candidato a prefeito. Qual é a sua intenção e por que ele deu essa motivação de novamente ser candidato a prefeito? Cara, boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Meu amigo, é assim, a gente, como eu falei antes, temos a nossa história fundamentada aqui em Mãe do Rio. Eu, como muitos jovens, inclusive na época, pessoas que hoje da nossa idade, que participaram de movimentos, por exemplo, da festa da cidade, que naquela época era bem badalada, e tinha as equipes de gincana. Eu sempre gostei de praticar esporte, já corri motocross e... Assim, quando eu fui da equipe dos serrotes, nós tínhamos uma equipe... Perdoe algumas palavras que são difíceis de sair, porque depois que eu tive o derrame facial, foi difícil, sabe, Salão? Algumas palavras, mas a gente consegue se pronunciar para que as pessoas entendam. Então, participando daquele movimento, com um grupo de jovens ali, cheio de energia, cheio de coragem, cheio de vontade, e, na maioria das vezes, sem dinheiro. E mesmo naquelas provas da festa da cidade, às vezes era necessário você ter uma moto, você ter um carro para correr atrás de uma prova difícil. E tinha umas equipes de ponta, assim, que eram quase imbatíveis. Eu, assim, percebi que o empenho da nossa equipe, a união da nossa equipe, a nossa equipe fazia oração antes de sair para as tarefas, a gente conseguiu se destacar. Nós chegamos num nível, os serrotes, de ser campeão naquela festa da cidade, eu lembro, eu esqueço o ano agora, eu lembro que faltavam umas seis provas para encerrar a disputa, e nós precisávamos apenas de um terceiro ou quarto lugar de alguma das nossas apresentações, e tinha muitas apresentações. Por exemplo, o Mr. Baranga, quem representava nós lá, os serrotes, era o Tom, filho daquele pessoal do Hotel Amazônia, e o cara se preparou, ficou uma apresentação excelente. E a gente, até o final, não conseguimos, eu acho que por algum motivo particular, a gente não conseguiu nem esse quarto lugar, muito menos o terceiro. E a gente acabou que ficou de vice-campeão, e ficou aquela comemoração, muita gente comemorando, mas para mim ficou uma tristeza, sabe? Eu sempre vi, eu sempre vi, assim, da parte das pessoas que têm mais poder aquisitivo, que se destaca mais na sociedade, o menosprezo por parte daqueles que sonham, que são mais pobres. E isso me motivou muito a ter coragem, a disputar a eleição, por exemplo, para prefeito. De vereador, a gente já tem essa trajetória, do meu pai que foi candidato, meu pai quase nem fazia campanha, ganhava a eleição para vereador. Tinha pessoas que diziam, ah, esse velho aí não ganha mais não, se ganhar o bicho saia. E no dia da eleição, ele estava lá eleito vereador, as pessoas, um monte de amigos, votavam realmente, e ele se elegia. E eu disputei para vereador, ganhei as eleições, graças a Deus, agradeço a todos que votaram em mim na época. Foi um momento muito bacana, sim. Mas eu te garanto, assim, eu garanto a vocês, a sociedade, aquelas pessoas que estão nos acompanhando, que essa motivação de ser candidato a prefeito, em mim, é muito maior. Eu sei, Tiago, que posso fazer muito mais. Eu tenho um plano, um projeto para a Mãe do Rio, e tenho certeza que é possível realizar, que é possível, futuramente, a gente ter uma cidade melhor, com mais qualidade, com mais, vamos dizer assim, trabalho mesmo, com mais trabalho. eu quero aproveitar aqui o momento, eu sei que ainda tem muitas perguntas aí, mas quando me deparo diante de uma pergunta que o porquê que eu pretendo ser, o que me motivou a ser, é a vontade, cara, de implantar aqui em Mãe do Rio uma fábrica de asfalto, que eu sei que é possível, é a vontade de colocar aí, de organizar a questão desses pagamentos do funcionário público, é ver uma cidade com uma educação de qualidade, é apoiar o esporte, é apoiar a nossa gente que tanto precisa desse meio, sabe? Eu sou um cara nato e defensor, e que é possível fazer muito, e principalmente por aqueles que mais precisam. Desculpa ter me alongado. É, é, sobre essa questão aí, de implantar essa fábrica de asfalto, a gente vai falar sobre a questão financeira da prefeitura, de implantar essa fábrica, como você vai fazer para que seja implantada essa fábrica, sobre a questão financeira, já que muitos alegam que a prefeitura não tem recursos para isso, e acabam contratando-os e fazendo, terceirizar esse tipo de trabalho. Bacana, Saulo, só para descontrair, eu sou um cara fera em matemática, sabe? É, brincadeira, e a gente, Saulo, a gente precisa, cara, organizar essa, essa questão financeira dessa prefeitura, eu vejo, cara, que desde das eleições passadas, da administração passada, que na época era o senhor Badel, que, por exemplo, eu quero citar aqui a questão da empresa, aquela empresa que ganhou o processo licitatório para fornecer o trabalho de ônibus escolar. Eu não lembro qual era o nome da empresa, mas, para que fique mais claro, era a empresa do Zé do Cachão. essa alocação daqueles veículos custava para a prefeitura de Mãe do Rio em torno de 160 mil reais por mês. Isso gera um custo por ano, Tiago, vou fazer uma conta aqui, 12 meses vezes 160. Vai dar 1 milhão e 200, vai dar quase 2 milhões, é isso? Por ano. O município de Mãe do Rio, ao meu ver, ele é um município territorialmente considerado pequeno, é como se fosse uma casa pequena. ela é pequena, o recurso é menor, porém, é mais fácil de ser cuidada também. Eu tenho certeza que os ônibus que se tem do sistema lá na garagem, se tiver tudo organizadozinho, talvez com a locação de mais um ou dois ônibus, é o suficiente para fazer aí essa locomoção dos alunos de Mãe do Rio. E hoje, não é diferente, Tiago. Mãe do Rio continua aí com a administração atual, que essa alocação deve custar para a prefeitura em torno de 160 mil reais por mês. Se nós conseguirmos organizar os ônibus que se tem na prefeitura, uma alocação mínima de ônibus, é possível nós conseguir, com esse dinheiro, abastecer essa fábrica de asfalto. E tanto vai trazer benefício para a comunidade manhense, tenho certeza que dá. e também através de emendas parlamentares, de parceria com deputados ou com governador, quem sabe. É possível, basta querer. Certo. Então, Aranha, você é um pré-candidato que já está decidido e que vai até o fim como pré-candidato a prefeito de Mãe do Rio. Ou existe a possibilidade de mais na frente você fazer uma aliança com algum outro grupo? E se existe essa possibilidade, que grupo você vê com mais bons olhos? Tiago, o meu projeto, cara, é ser candidato. Hoje, como pré-candidato, eu tenho falado muito isso, que a gente fala em democracia, a gente fala em liberdade de expressão, mas eu, particularmente, vejo numa disputa eleitoral de Mãe do Rio, por exemplo, com dois candidatos. Por exemplo, o prefeito atual e o ex-prefeito. disputando as eleições de 2020. Será que aí vai existir uma democracia? Então, essa é a minha preocupação com relação à minha candidatura. Eu quero aqui também salientar as perseguições políticas, que vocês não têm nem noção do tamanho que isso se torna, a puxação de tapete, ah, tomaram o partido A, ah, tomaram o partido B. Se derrubarem a minha candidatura, cara, pode ter certeza que não vão calar a minha voz. eu vou estar aí nos palanques, nós vamos estar aí, não tenho tendência por nenhum lado. A minha tendência é a população de Mãe do Rio. Eu quero ser candidato, eu quero dar essa oportunidade para as pessoas. Eu, aqui, nesse momento, fico feliz quando, agora há pouco, estávamos conversando, que já passou por aqui o seu Enoque, já passou por aqui o ex-prefeito Badel, já passou por aqui o Beto Fariseu, agora hoje estamos aqui, Tiago, que venha 10, que venha 12, eu acompanho aí as pessoas dizendo vai ter mais candidato do que eleitor. Sabe que isso é importante para a democracia, para que as pessoas possam escolher, comparar a história de cada um. Eu sempre tenho isso comigo, se você olha a história daquela pessoa, dificilmente você vai errar. então o voto que eu considero perdido é quando você vota em quem não lhe representa. Sério, tem pergunta dos internautas aí, Salmo? Sim, com relação sobre você dizer que a sua pré-candidatura, como o Tiago perguntou, se você vai formar a Grupão ou não, se há essa possibilidade, o Leone Oliveira está perguntando assim, com relação à sua candidatura, sobre a sua prisão que existiu, aquele fato lá, que eu até ainda não sei qual o motivo, circunstanciou isso, mas isso há de interferir na sua pré-candidatura a prefeito? Saulo, eu creio que não, é o Léo, está perguntando? Isso, Leone, né? Leone Oliveira. Leone Oliveira. Boa noite aí, boa pergunta, cara, vamos lá então, né? Eu creio que não, Saulo, até porque a questão daquela prisão, bacana para a gente relatar aqui, sabe, Tiago? O senhor ia até fazer mais para frente, mas como ele já fez... Ah, beleza então, vamos lá. Eu era, vereador na época, tomara que eu não prolongue muito, se eu não prolongar, pode ficar à vontade. À vontade. Tá bom? É o seu tempo, pré-candidato. Obrigado. É assim, cara, é uma história longa, eu sempre defendia as ideologias, posso dizer aqui, do Badel na época. Eu tinha vontade de ser vereador e numa certa vez, a gente numa caminhada pastoral da juventude, eu acho que em 1995, lá no Matamatar, a gente brincando lá, eu falei pro Badel, Badel, eu quero ser vereador de Mãe do Rio quanto for prefeito, cara. Eu tenho certeza que o nosso plano, nosso projeto vai melhorar muito aquela cidade. e Deus abençoou que a gente ganhou as eleições, vou falar de uma forma mais resumida, a gente ganhou as eleições, o Badel prefeito era em vereador. O papai estava doente, tinha feito a cirurgia do coração, estava se recuperando e aí, no primeiro momento da nossa administração, nós elegemos o cacheado para presidente da Câmara, o Badel tinha a maioria, a dona Osana, inclusive, tua tia Saulo, veio somar, prima? Minha irmã. Tua irmã, desculpa. Veio a somar no grupo, veio também a Ana do Povão e o Badel deixou o debate bem aberto entre nós. Ele falou, aquele de, dentre vocês que se destacaram, se os outros quiserem votar, na próxima eleição será o presidente da Câmara. E, antes, tinha a eleição de dois em dois anos, né? E não era permitido igual hoje, que hoje é votar uma lei que é permitido o candidato, o presidente, disputar a reeleição na Câmara. E aí, se passaram quase dois anos e eu perguntei para a dona Osana, inclusive, para a Ana do Povão, para o Sebastião, para o Iracildo, que era vereador do PT, que se dava demais comigo. e eles me falaram em alto e bom som, Aranha, para ti a gente vota, cara. É um cara legal, para ti a gente vota, para ti a gente vota. A dona Osana disse, pode contar com o meu voto, Ana do Povão e tal. Passou-se mais alguns dias, parece que o Badel ficou sabendo, aí eu fui conversar com o Badel e quando chegou lá, tinha mudado tudo, cara. Ele falou que tinha um compromisso com o Valtinho, com o Nonato, vereador, com o Cacheado e apoiar o Nonato. Eu falei, Badel, mas não foi isso que a gente conversou, cara. Não, mas vai ser ele. Pô, Aranha, tu é a primeira vez vereador, não quer ser presidente da Câmara, teu pai foi 20 anos vereador para ser uma vez presidente da Câmara. Eu falei, Badel, então é assim, cara, eu vou tentar, se eu conseguir. Ele falou, se tu tiver o apoio do lado de lá, pode esquecer de mim. Aí eu fui para casa triste para caramba, sabe, porque uma amizade que a gente construiu há muito tempo, se desfazer por conta de política e tudo que eu queria era só colaborar ainda mais, levar o nome mais ao alto, crescer já com a finalidade de futuramente ser candidato a prefeito. Só puxando um gancho aqui do Javan Lima, nesse assunto que você está falando, ele está perguntando aqui, dentro de sua gestão como vereador e também sendo presidente da Câmara, qual foi o seu maior feito que você possa destacar? Vou falar aqui pro Javan, só esperar um pouquinho para eu concluir aqui, que eu estou puxando esse assunto para chegar até a questão da prisão, só para ele entender. Exatamente. Só um instantinho aí, Javan. Então, aí, eu recebi, na verdade, não foi um convite, o Donza e o Heber me chamaram e falaram, Aranha, tu vai ser candidato a presidente da Câmara mesmo? Eu falei, vou. Falei para vocês que demoravam. Pode ficar à vontade. Eu falei, vou sim. Falei, cara, se tu quiser nosso voto, tu tem quantos votos? Eu falei, rapaz, quem me garantiu o voto hoje, na frente, inclusive, do prefeito, foi o Sebastião da Tubilândia. Ele falou, é o suficiente para nós ganhar, cara. Fecha com a gente, então. Daí, a gente ficou reunindo, ficou reunindo e ganhou uma eleição da Câmara. Tive o voto do Sebastião, do Túlio, do Heber, do Donza e da dona Orivani. Aí, foi um movimento bonito na cidade e tal, só que aí, a gente começou a administrar a Câmara e surge-se, então, o candidato a prefeito, era o seu Vileiro, o doido Rabelo, né? E, no entanto, eu penso que eles achavam que eu, como ganhei a eleição da Câmara com eles, já estava tudo certo para ficar do lado deles. Mas não foi isso que, não era isso que a gente estava pensando. Inclusive, eu recebi eles no gabinete, a gente conversou, falei, não, eu sou candidato a prefeito, aí foi um bate-boca, disseram que eu estava vendido para o Badel, aí surgiu aquele questionamento, como é que tu ganha com o nosso voto, e agora, pô, que sacanagem, depois o seu Túlio foi, me ameaçou, aí passou aí, passou aí, eu acho que uns seis meses, aí alguém da Câmara me falou que tinha ido uma pessoa, que alguém tinha falado para ele que estava havendo uma investigação com relação àquele projeto de expansão urbana de Mãe do Rio. Aí eu falei, não, beleza, pode abrir as portas, reuni o pessoal da Câmara, eu falei, pode abrir as portas aqui, quem precisar, para a justiça. Aí depois, me dirigi até o fórum, eu conversei com o doutor Cristiano, foi quando eu conheci, e falei para ele que a Câmara estava de portas abertas, ele poderia usar o que ele quisesse, material de áudio, de vídeo, o que fosse necessário para a investigação acontecer, e a gente estava lá para colaborar. Aí com isso passou mais, eu acho que uns 3 a 4 meses. Aí eu fui intimado a fazer um depoimento na DRCO, lá em Belém, depressão, 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 crime organizado, DRCO, tá, beleza. Aí eu fui, fiz o meu depoimento, falei tudo o que tinha para falar. Então, aquela situação da prisão foi só para você ir prestar o depoimento? Não, eu fui, não, eu fui, como é que se diz, eu fui intimado a depo, na DRCO. Já estava com os 3 meses, já estava acontecendo a investigação, daí eu fui na DRCO e fiz o depoimento. Depois do depoimento, eu acho que se passaram mais, eu acho que uns 4 a 5 meses. Aí eu acordei, eu acho que umas 4 e meia, aí nesse dia, geralmente eu que faço café, mas nesse dia a Regina fez o café. Aí eu saio cedo para trabalhar, trabalha com a máquina, contratou, a gente precisa de correr atrás. Aí chegou um montão de polícia lá, você está conduzido, você está intimado, vamos te levar para o fórum para fazer um depoimento. Aí, aquele alvoroso e tal, bora lá, não me algemado nem nada, me levaram. Aí depois que eu fui ter noção, acho que já era umas 9 horas, estava prendendo um monte de gente na cidade, a gente foi para a delegacia, aí lá o cara falou para mim, um policial lá, e cara, você está preso. Eu falei, eu não estava sabendo disso não, não, você está preso. É determinado pela justiça, você está preso. Beleza. Eu sei que aí a gente voltou para o fórum, aí viemos fazer o exame aqui até que o finado, o saudoso finado natalino, o exame de corpo de delito, aí a gente foi para o fórum, e lá era a tal da audiência de custódia. Estava o doutor Cristiano, estava o doutor Júlio Bastos, tinha mais algumas pessoas esperando uma promotora, de repente chegou um promotor, acho que aqui de Ipichuna, essa região aqui de Paragominas, e aí houve a audiência de custódia, e nisso o promotor questionava, por que o senhor vai prender esse homem? Ele não tem passagem pela polícia, o que eu vejo aqui nos áudios que ele estava lendo, ele tem filho, é casado, ajuda a cuidar dos pais deles que são já de idade, leva para Belém e tal, residência fixa, e aí o doutor Cristiano falou que ele já tinha decidido a prisão e ele mantinha. Aí ele perguntou, mas qual o motivo, doutor? Aí ele falou que era porque eu estava atrapalhando as investigações e porque eu tinha dado um falso testemunho no meu depoimento. Pô, falei tudo o que tinha que falar, e tá tudo bem, tá feita a prisão, aí desce, cara, aí que a ficha vai caindo, né? Poxa, eu estou preso mesmo. Aí ia quatro policiais dentro de uma rádio que eu disse, pô, até embaixo, só acho que eu gosto de velocidade. E o cara aí, às vezes, uma hora que eu ia quase cochilando, eu ouvia ele dizendo assim, pô, tanta coisa para fazer, o cara falou assim, né? Pra candidato, só sobre o que você está relatando, eu tenho uma pergunta a fazer para você. Eu só queria concluir, só rapidão. Você se acha culpado disso ou você culpa alguém ou você se responsabiliza pelo que aconteceu? Deixa só eu concluir. a história da prisão. É só relacionado a isso aí. Grava aí a nota aí que é boa. Tá, beleza. Daí eu fiquei preso, cara, lá no presídio, foi mal os bucados, assim, sabe? Foi quantos dias? Eu achei legal de ver como é que funciona o sistema e tal, foram oito dias. Mas aí tinha um cara lá, um maluco, que queria me furar, porque eles têm raiva de político lá. Cuidado aí, galera que quer ser candidato, viu? Faça direitinho. É um bom recado. É, eles queriam, um cara queria me furar, outro já queria me dar porrada, e a gente fica... Eu fiquei desconcertado. Na primeira noite, eu não dormi. Quando eu quis dormir, eu escutei um barulhinho assim, era um ratinhão. Pá! O bicho ficou revoltado, aí o sono me pegou, eu dei uma cochilada, ele deu uma mordida no meu dedo. E a bronca, aí o bicho saiu, aí o cara veio lá, o carcereiro veio lá e me levou lá para lavar com limão, com vinagre, com sal e tal. Quando o dia veio amanhecendo, que deu aquele horário que eu acordo, cara, eu imagino, uma sala bem pequenininha. Aí deu aquele negócio assim nas pernas, no corpo, mal está, aí eu comecei a mandar lá dentro, andando, 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 andando. Tá, beleza. Aí foram, passaram os oito dias, né, e tinha uma audiência de custódia, não tinha uma, perdão, tinha uma, o advogado, tinha uma audiência com o desembargador, era com o desembargador, um advogado que tinha arrumado lá para defender a gente, aí precisava de, por exemplo, comprovante, assim, das minhas amizades, do que eu era irmã do Rio. Aí a Regina, desesperada, coitada, sem as meninas saber de nada ainda, foi lá na igreja conversar com o padre, que a gente é católico, né, aí o padre não assinou o papel, e aí foi só dizendo que eu era católico e tal, ele não assinou, aí o Giovanni Brasil, que é meu grande amigo, e por isso eu não tenho raiva dele também, a Regina foi lá para ele assinar um papel como ele me conhecia, simplesmente como ele me conhecia, porque ele é referência, ele tem loja, mãe do Rio, aí, coitado, ele fez, eu acho que umas 300 perguntas, quando ele foi assinar, era de tarde já, e não serviu mais o documento. A fazenda onde o meu trator de esteira estava trabalhando era do seu Ailton, aqui na Matolândia, eu tinha feito quase 700 horas, o serviço lá era grande, sabe, eu perdi o serviço lá, ele tirou meu trator, não aceitou mais eu trabalhar com ele, mas tudo bem, aí quando foi umas 4 horas da tarde, a desembargadora negou o meu pedido, o meu pedido de AHC, o meu pedido de soltura, ele negou, aí a Regina foi por conta própria lá no fórum, chorando, pediu para o doutor Cristiano, doutor Cristiano, só de meu marido, doutor, negaram o pedido de soltura dele lá, ele não é ladrão, homem trabalhador e chorando para caramba, e ele foi e disse, Regina, vai lá com a doutora Lília, a doutora Lília morava na casa alugada do papai, fala para ela formalizar um pedido que eu vou mandar soltar o aranha agora, aí assim aconteceu, aí foram me buscar, aquela alegria, o papai estava mal para caramba, a mamãe, não é fácil, sabe, eu fiquei muito abalado e logo que eu vim de lá eu adoeci, eu tive derrame facial, era bala todo do corpo, eu pensava que eu era mais forte com relação a isso, entendeu, mas a gente na verdade não se conhece com relação a isso, aí eu fiquei 15 dias internado no Magalhães, fiquei mal para caramba, quase que eu morro, mas graças a Deus eu não morri, beleza, então tá, pode dar continuidade, deixa eu só fazer aqui uma importante que tu citou aqui, o nome do Túlio, certo, como ele não está aqui para se defender, eu queria só que tu explicasse melhor porque tu falou que ele te ameaçou, não foi? Foi, só que tipo de ameaça se foi verbal, qual o tipo de ameaça para depois ele não... a gente estava no almoço lá no restaurante aqui do Poço Teixaco e os demais vereadores e ele chegou e falou assim, ó, um cara desse que nós elegemos presidente da Câmara está aí pagando comida para vereador adversário, eu acho que no fundo eles associavam a minha imagem com o Badel, entendeu? Aí esculhambou, esculhambou, mexeu assim na arma e tal, falou muita coisa, mas já é passado, eu peço até desculpa de ter citado o nome dele aqui, é porque a gente aqui ao vivo vai na emoção. Então não foi nada de tão grave, foi só ali no calor da emoção. Foi, inclusive eu resisti o boletim de ocorrência, cheguei na delegacia, a pessoa que estava lá não fez, procurei o doutor Cristiano, falei com o doutor Cristiano, doutor Cristiano mandou eu voltar lá, daí eles fizeram o boletim de ocorrência, mas não mais a gente se dá super bem. Então foi só ali no calor da emoção. Eu acho que ele estava, era com ciúme, né, porque estavam os vereadores lá do lado do Badel e eu era o presidente da Câmara de todos os 11 vereadores, dos outros 10 vereadores, cara, eu não era presidente da Câmara do Túlio, do Ebe, do Donza, da Dona Urivane, entende? Inclusive até uma certa manifestação, você botou uma gravata enorme lá, Foi isso. Exatamente. Só voltando à minha pergunta lá que você estava falando, você culpa alguém devido a essa sua prisão que existiu, ou você se sente culpado, o que você tem a dizer mesmo assim, se é culpa sua, culpou alguém, ou foi mesmo a irresponsabilidade sua? Saulo, eu, cara, assim, nas minhas análises, eu acho que tem muita dessa politicagem por trás de tudo isso. Eu tenho certeza da minha índole, do que eu acredito, sabe, cara, eu tenho certeza que eu estou de cabeça erguida, estou aqui para colaborar com a justiça para o que der e vim é. Sinceramente, eu não esperava, cara, ser preso de jeito nenhum, não esperei, não fiz por merecer. Tem mais alguma coisa? Já, já. Tem mais alguma pergunta para os internautas? Os internautas não estão se manifestando muito, mas vamos seguir nosso roteiro aqui. Então, já que estamos falando de uma pré-candidatura, de que você pretende mesmo oficializar a sua candidatura assim que o, que a justiça eleitoral disser que vocês estão já aptos a fazer a sua candidatura, a sua candidatura oficializar, há uma pergunta curiosa aqui de uma abordagem de rua. Qual os seus projetos para a educação superior, que é uma demanda que cresce a cada ano e a maioria procura a capital para enfrentar, para estudar e enfrentar as dificuldades adversas. Você, na sua pré-candidatura já, indo para uma candidatura, você pode responder. Como pré-candidato, Saulo, você me aconselha falar sobre projetos, sobre planos? Isso é comprometedor, eu acho, Acho que vai chegar o momento, se Deus quiser, de ser candidato. A gente está aqui numa nova entrevista. Foi uma pergunta curiosa de rua, que eu achei que poderia falar. Mas já que o pré-candidato não pode, o meu amigo que está deve estar assistindo agora, me desculpe, mas pode perguntar pessoalmente para ele. Tenho certeza que você está ao dispor dele. Inclusive aqui eu poderia responder, mas é melhor a gente... Desde já, obrigado. As pessoas até, eles não entendem que o candidato não pode falar de projeto ainda. Como a gente está numa pré-campanha, tem muita pergunta aqui que querem saber sobre projetos, coisas que o candidato não pode falar. Não pode que amanhã ouve os outros candidatos. É, é comprometedor, né? A gente pode ter problema com resistência da nossa candidatura com relação a isso. Tá, então, tu foi vereador quatro anos. Quatro anos. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara também. O vereador mais votado ou não? Não, é engraçado, eu tive 440 votos. Eu quase não fiz campanha, Thiago, mas fui eleito com 440 votos. Muito honrado, agradeço até hoje todos que votaram em mim. Então, durante o teu mandato como vereador, tu se arrepende de alguma decisão que tu tomou, que tu voltaria atrás ou não? Tu acha que o teu mandato foi ali tudo na medida do possível? Cara, não me arrependo de jeito nenhum. De nada. Não, o meu orgulho, por sinal, do meu mandato de vereador, eu tenho certeza e consciência de que eu estive à altura do que eu pude fazer dentro dos meus conhecimentos possíveis. Certo, tem pergunta aí de internauta? Só uma frase de Henry Ford aqui, mas eu acredito que depois a gente pode conferir. tem aqui a pergunta da Raíssa Johanna. Ela está perguntando qual o maior feito que ele considera ter realizado na vida política? Qual que tu acha que considera o teu maior feito foi ter ganhado a eleição para vereador e para presidente da Câmara? Com relação ao meu trabalho quanto legislador, eu tenho um projeto de lei que rege a lei orçamentária atual, que eu arrumei uma briga na época que eu entrei com um projeto de lei para reduzir o salário dos vereadores, que eu acho que é alto, do vice-prefeito do secretariado. Inclusive, na época, vale pautar aqui, eu ganhava 3.400 como vereador e existia um zunzum pela Câmara que o salário atual seria 7.800 do vereador, o prefeito ia para 18.000 e o vice-prefeito ganharia 14.000 reais e o secretário ia ganhar em torno de 6.000 a 7.000 reais. O meu projeto, ele regia que vereadores ganhassem 3.000 reais, secretário ganhasse 3.000 reais, tudo igual. O prefeito ganhasse 10.000 reais, que por sinal já é um bom salário, e o vice ganhasse 6.000 reais. Quase que eu pego porrada lá na cama, sabe? Mas aí, tu lembra? Lembra? Mas com isso a gente conseguiu ainda o salário dos vereadores atuais que foi votado na época ficou em 5.600, me perdoem aí as frações. O prefeito ficou com 14.000 reais e a vice-prefeita ficou com 10.000 reais. Eu vejo que a população ainda ganhou com isso, quando há mais de salário do nosso povo é mil reais, 1.200, né? No mais, eu tenho certeza de vários requerimentos. Eu tenho um requerimento aprovado, ou é um projeto de lei, não lembro, que eu pedia para os meus pares na casa votarem um projeto que todas essas fazendas que ficam à margem das rodovias, das PA estaduais, cedesse pelo menos 30 a 40 metros depois da cerca para o plantio de árvores frutifras, por exemplo, mangueira, coco, abacate, que fosse liberado essas frutas para os viajantes se alimentarem, para as pessoas comercializarem, entendeu? E foi aprovado também. Com relação a esse trabalho, Thiago, eu tenho consciência de que fiz um bom trabalho, cara. Tem mais perguntas aí do Zanavuzão? Tem, o Diego Prode, o Diego Prode, o Diego Prode, o Diego D.M. Dizem que na eleição anterior ele confiou em você, mas aí veio as denúncias. O que você faz para reconquistar a confiança desse rapaz, do Diego, que confiou tanto em você e para ele as denúncias foram fatal para que ele não confiasse mais em você? Aí, Diego, boa pergunta, cara. Deixa eu te falar, para mim registrar a minha candidatura na eleição passada foi super difícil, cara, foi super difícil. Inclusive, eu sofri ameaças. Nós tínhamos o sonho de ser candidato, surgiu as propostas e mais propostas para que a gente permanecesse num grupo que ganharia as eleições e que a gente faria parte do governo. E eu decidi por ser candidato na época em uma reunião lá na casa do seu Euclides, o doutor Júlio Brasco, inclusive, falou que eu não ganhava eleição sem ter grupo, que o que ganha eleição é grupo, se não tiver grupo não ganha eleição. Falei, não importa, doutor, mas eu vou tentar. Depois, alguém me falou, inclusive, me ameaçou que eu não registraria a minha candidatura e eu falei que em nome de Jesus eu registraria a minha candidatura. E hoje eu vejo que foi uma providência divina eu ter sido candidato naquela época. Porque tomaram o meu partido, fiquei sem partido, como eu ia registrar a candidatura, quase tudo em cima da hora. E eu muito preocupado conversando com o papai. O papai disse vamos conversar com o doutor Júlio Pérez. E a gente foi a Belém conversar com o doutor Júlio Pérez. E o doutor Júlio Pérez me fez algumas perguntas. O papai sempre foi fiel a ele, ele sempre foi candidato, foi por vários mandatos, deputado, deputado federal e ao presidente do Senai. E ele perguntou rapaz, tu queres ser candidato a prefeito? Eu falei, quero. Queres mesmo? Falei, quero. Então você vai ser. Eu tenho algumas amizades e algumas pessoas que me devem favor. Hoje eu não sou mais presidente do PP. Me tomaram o partido, me deram uma canelada, ele falou assim. E o presidente do PP, Alberto Salami, é desse pessoal aí, eu não tenho acesso. Mas eu vou ligar para um amigo meu aqui, você vai falar com ele lá e você vai ser candidato. Aí eu querendo acreditar, mas também aquela ansiedade, mas confiando em Deus que ia dar certo. Daí ele ligou para o deputado estadual, Belo. Falou com o Belo lá que estava precisando de um favorzão dele e com certeza ele já devia algum favor para o doutor Gesso. Aí o doutor Gesso disse, ó, vocês vão, isso lá no centro de Belém, a gente está aqui para rodar lá naquele trânsito, vocês vão em tal canto, lá na Assembleia Legislativa. Lembrei. Falar com o deputado Belo, ele vai filiar vocês e você vai ser candidato pelo PROS. Eu só não beijei ele mais de duas vezes. Muito obrigado, a gente vai lá. Daí a gente foi, muito agradecido. Chegamos lá para falar com o Belo, enfrentamos uma fila, cara. Quando, quando, quando ele atendeu a gente, ele atendeu junto com mais umas pessoas de Garrafão e de Capitão Poço. e o Belo, inclusive, questionou sobre a minha candidatura, que ele sabia que o PSDB e Mãe do Rio estavam fortes, que eles tinham pesquisa e por que eu não desistiria e se unia ao grupo aqui do PSDB na época. Aí eu falei, não, deputado, eu quero ser candidato a prefeito Mãe do Rio. Ele, cara, mas tu não acha que é querer demais, não? Eu falei, quando o senhor foi candidato a prefeito de Capitão Poço, achou que era demais? Aí ele falou assim, vem cá, fulano, dá entrada na pasta desse pessoal aí. Olha, você vai ser candidato, fulano, eu decidi. Nós tínhamos a minha ficha e mais 22 fichas dos pré-candidatos a vereadores da época. Só registraram dois candidatos do nosso e a minha candidatura e, por providência de Deus, não exoneraram o papai do PP e a gente conseguiu fechar a candidatura com a prefeita, o papai de vice e dois candidatos a vereadores. E corremos atrás, fizemos nossa campanha, fizemos comício, a gente teve 1.339 votos. Eu quero aqui agradecer a todos que apostaram, inclusive aí o rapaz que nos pergunta por ter votado na gente e é difícil, cara, é muito difícil você lutar por uma candidatura, parece fácil, vocês vão ver aí no final de tudo isso quantos candidatos vai ter. eu particularmente peço que se manifestem mais candidatos que consigam aí enfrentar toda essa dificuldade e serem realmente candidatos para dar essa oportunidade para o povo manhãs. já? Tem mais perguntas aí, Saldo, internauta? Bora, a gente já está aqui, já passou, já está com 41 minutos, eu vou só fazer aqui uma pergunta que eu também tenho um pouco de curiosidade, é... se tu se arrepende de ter feito ou deixado de fazer alguma coisa durante o teu mandato, ou seja, se tem alguma coisa que tu fez que tu se arrependeu ou não? Não, de jeito nenhum, nada, nada, de jeito nenhum. Eu orgulho, tá, agora essa aqui eu não sei se tu vai querer receber que tem a questão da pré-candidatura, mas falando como pré-candidato, digamos que tu chegue lá a sua prefeitura de Mãe do Rio, qual seria o teu primeiro ato como prefeito? Pode falar isso aí, Salvo? Fica com a critério contigo, se puder eu falo. Você não vai falar como candidato a prefeito, mas como pré-candidato, certo? O teu primeiro ato quando tu chegar lá se tu não quiser não tem problema. Tiago, Saulo, aí os nossos ouvintes, eu sempre ficava questionando essa questão das eleições sem outubro e o candidato eleito só assumir em janeiro. Hoje eu entendo que esse espaço aí é pra você planejar janeiro. Por exemplo, o hospital, quando for meia-noite de 2021, a gestão que estava de repente já passou. Aí você já precisa assumir porque ali já vai ser da sua alçada, da sua administração, né? A questão da limpeza. Então, eu acho que organizar, né? Organizar, formar uma equipe de pessoas comprometidas com o trabalho, com o desenvolvimento. eu sou uma pessoa que valorizo muito o trabalho, cara. Acordo cedola e gosto de quem trabalha. Acho que as pessoas que trabalham merecem receber em dia. Tô vendo, Saulo. Bora fazer. Tu quer fazer a pergunta aí, Saulo? Depois? Então, bora... É o meu óbito, Saulo. Desculpa aí. Concluir. Tá ok. Pode concluir. Não é no mais, assim, Thiago. Essa pergunta eu poderia me estender bem mais. Mas, assim, é um momento, se Deus quiser, de muita alegria. Terei o prazer de compartilhar com todos, mãe riense, formar um grupo que eu tava falando pulso firme, que ouça nossas ideias, que a gente possa estar reunindo com o nosso secretariado no máximo um mês, ver como é que as coisas estão acontecendo e por aí vai. Tá. Então... É, já que... É assim, eu vou falar, já que a live tá rolando pra convidados. É que tem um... O senhor Túlio falou sobre que você ameaçou ele, ele ameaçou você, né? Inclusive, eu não sei se rolou um B.O., rolou lá esse negócio. E ele tá ligando aqui pedindo direito de resposta. Certo. E ele tá até me ligando de novo. Eu já disse pra ele que após a live ele tá pedindo, viu, Thiago, na sua página, o direito de resposta. Eu falei pra ele que você já falou pro calor da emoção. Eu não tenho inimigos, né? Exatamente. Desculpa aí, Túlio, cara. Você pode falar pra ele aí, tá? Túlio, desculpa aí. Eu quero dizer que não foi essa a intenção. Eu tava aqui no calor da live, né? Então, desculpa aí, amigo, é isso? Tá, valeu, então bora aqui já? Bora aqui pra última pergunta pra finalizar que já passou os 40 minutos. É só pra te deixar um recado pro povo de Mãe do Rio, deixar uma mensagem. Faça as suas considerações no caso aí, né? não mais as nossas considerações, eu quero me dirigir a você, te agradecer, Tiago, te agradecer, Saulo, por ter nos procurado, por ter nos cedido o espaço, parabenizar pelo teu canal aí, né? Pela live, assim, a gente não tem muita intimidade com esse tipo de coisa, mas te parabenizar, cara, que hoje é um instrumento na vida de muita gente, vocês são um instrumento. Eu sempre ouvi muito, assim, Legião Bana, Raul Seixas, e eu ficava encucado quando o Raul Seixas, numa das músicas dele, dizia assim, né? Que ele não precisava legionar, eu mentir sozinho, ele era capaz. Então a gente vê um sistema de comunicação alienado, que quem paga mais é o que eles vão falar, e hoje é que por meio da internet, das redes sociais, a gente pode estar interagindo diretamente com as pessoas, vocês estão levando esclarecimento, vocês estão prestando um serviço de utilidade pública aqui para muita gente. E as nossas considerações também, Saulo, eu quero pedir que as pessoas nessas eleições de agora se comprometam como eleitor em buscar conhecer o seu candidato, que vote, que procurem votar naquele candidato que vocês acharem que é certo, que vai realmente mudar a história de Mãe do Rio, que vai realmente contribuir para dias melhores nessa cidade. No mais, eu quero ainda enfatizar a questão da democracia, que os nossos amigos pré-candidatos levem em frente, que vá a fundo, que sejam realmente candidatos, que deem essa oportunidade para Mãe do Rio, assim como eu fiz nas eleições passadas, porque se vierem mais pessoas, eu tenho certeza que a perseguição vai ser menor. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe aí, até mais, me perdoe se falei demais, se falei, de repente se magoei alguém, que Jesus derrame as bênçãos sobre nossa cidade, sobre os nossos pré-candidatos, tanto a prefeito quanto a vereador e sobre todos vocês que estão aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, pré-candidato. Valeu, Então, pessoal, a gente vai encerrar por aqui, desculpe aí que a gente ultrapassou os 40 minutos que foi com os outros candidatos, foi porque o Arendt tinha muito a falar e a gente vai encerrar por aqui, um abraço a todos, tenha todos uma boa noite.